o John Smith vai te pagar fazer a transferência internacional pra você em alguma instituição financeira pra que o John Smith receba e te pague, ele precisa mostrar lá no governo um documento o que é essa grana que você está mandando pro Vitor? quem é Vitor? aí ele precisa mostrar um documento esse documento se chama invoice invoice é como se fosse um recibo galera, o invoice é uma coisinha feita no Word basicamente escrito lá o teu nome os dados, o teu endereço o serviço e o valor e a forma de pagamento e os dados do cliente lá é isso você manda essa invoice pro John Smith lá o John Smith vai mandar pro banco tô pagando o Vitor referente a essa invoice o banco vai falar legal aí eles fazem a transferência pra você aqui aí você vai mandar pro banco essa mesma invoice que você mandou pro John Smith você vai mandar pro banco também é referente ao recebimento dessa invoice aqui aí o banco vai falar assim pô, legal Vitor, bacana, tudo certo então agora eu vou fazer o câmbio pra você você recebeu mil dólares o nosso câmbio aqui o nosso dólar tá 4,80 tudo bem? daí você fala assim ok, tudo bem aí eles fazem a conversão dos mil dólares em 4.800 reais por exemplo e transferem 4.800 reais pra tua conta brasileira aí você vai emitir a tua nota fiscal agora tá? tua nota fiscal você vai pegar os dados do John Smith vai colocar na tua nota fiscal você vai colocar o valor em real não é o valor em dólar o valor em real tá? exatamente o quanto se a conversão deu 4.832 reais e 25 centavos a nota fiscal tem que estar exatamente assim com os centavos junto tá? pra quê? pra dizer pro governo esse valor aqui é essa nota fiscal você emitiu a nota fiscal vai pagar o teu imposto e aí tá tudo legalizado só que aí galera você tem que tomar um cuidado com as taxas eu falei o Itaú o Bradesco todos os bancos cobravam lá 150 reais mas um baita um desconto no câmbio só que tem mais uma coisa galera que a gente não presta atenção que é o seguinte o Paypal ele cobra 7% mas ele ainda desconta mais ou menos em torno de 5% do câmbio dá mais ou menos 12% de taxa porque eles usam o câmbio oficial tá? então cara muita gente ainda utiliza o Paypal pra receber é prático você só faz tudo via e-mail ok, mas tem um custo disso 7% mais 5% no câmbio isso aqui é uma diferença brutal quando você recebe de vez em quando como é como eu fazia lá atrás ah ok vai só dessa vez aí ok quando você começa a trabalhar com mais frequência pra fora cara, começam a doer essas taxas aí entendeu? então vale a pena tomar esse cuidado aí o cliente que pagou você vai emitir tua nota fiscal quanto que você vai pagar de imposto de uma transferência de um recebimento lá de fora como pessoa física vale a mesma regra que eu falei antes pra vocês vale aqui como pessoa física você vai pagar 27% do imposto no imposto de renda do ano que vem como MEI você só vai pagar a taxa do MEI de 65 66 reais só isso e como empresa do simples você vai pagar 6% que eu vou pagar eu vou pagar